Uma coisa importante se você quer romper na vida, Paulo sabia fazer amigos. Um cara que sabia fazer amigos era o apóstolo Paulo. Você é isolado? Não tem amigo? Ninguém é teu amigo? Eu não me canso de citar Provérbios 18.1 Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O isolado é ignorante. Não sabe nada. O ser humano precisa de relações sociais para se desenvolver, para crescer. Como é que você pode ser um isolado? E na hora que o bicho pegar, quem é que pode te ajudar? Quem é que pode estender a mão? Não tem ninguém. Não tem ninguém.